Olá pessoal, meu nome é Enes Dias e hoje eu vou estar ensinando como fazer a limpeza do sistema Windows, perfeito? Nós vamos estar utilizando a limpeza de disco, essa ferramenta nativa do sistema, para estar fazendo a limpeza. Se você quer saber onde essa ferramenta se encontra e como fazer o atalho dela para a sua área de trabalho, acesse o meu canal do Youtube Enes Dias Tutorial, venha na seção de vídeos e assista o meu vídeo como fazer a limpeza simples do computador no Windows 10, perfeito? Pessoal, com a nossa ferramenta criada então na nossa área de trabalho, basta posicionar o ponteiro do mouse sobre ela e dar apenas um clique com o botão direito do mouse. Aperta essa nova janela, a gente vem em Executar como Administrador e vamos dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Então a gente vai dar um clique com o botão esquerdo do mouse sobre o OK. Pessoal, lembrando que essa limpeza é uma limpeza avançada, então por ser uma limpeza avançada, ela faz uma limpeza mais profunda do sistema e se a gente tem outros Windows anteriores como Windows 7 ou Windows 8 ou alguma atualização dentro do computador de outros Windows, essa limpeza ela vai excluir todos esses Windows anteriores. Então se você tem o Windows 7 do seu computador ou Windows 8 e você não quer desfazer deles, então você não deve fazer essa limpeza. Agora se você quer ficar apenas com o seu Windows atual e fazer a limpeza para obter mais espaço em disco, então é importante que você faça essa limpeza. Perfeito? Feito isso é só dar um clique com o botão esquerdo do mouse sobre o OK. A limpeza de disco está calculando o espaço que você poderá liberar em C. Está calculando. Pacotes de drives de dispositivos. Pessoal, são tudo lixos que não tem mais utilidade no computador e vão eliminar para a gente obter mais espaço no computador. Pessoal, aqui terminou de calcular, né? Vamos ver aqui a quantidade que deu. Deu 8,49 MB. É muito pouco, né? Porque eu faço periodicamente limpeza no meu computador, mas de repente aí se você tem muito tempo sem fazer limpeza, pode dar bastante. Deu a mesma quantidade embaixo. Pessoal, para que dê a mesma quantidade em cima e embaixo, é preciso que você esteja marcando todos os quadradinhos aqui, perfeito? Se ele estiver em branquinho assim, desmarcado, você vem e dá apenas um clique com o botão esquerdo do mouse sobre ele. Feito isso, pessoal, tem alguns que estão escondidos, basta você descer na barrinha que eles aparecem, perfeito? Feito isso, a gente vem em OK. Vai dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Abre essa nova janela. Tem certeza que deseja excluir permanentemente esses arquivos? Se tem certeza, é só vir excluir arquivos e dar um clique com o botão esquerdo do mouse. Feito isso, o utilitário de limpeza de disque está removendo os arquivos desnecessários do computador, como pacotes de drives de dispositivos. O que são pacotes de drives de dispositivos? Pessoal, constantemente os nossos programas, tanto aplicativos quanto jogos e demais, são atualizados. Os arquivos anteriores são substituídos por arquivos novos e atualizados. Mas só que esses arquivos velhos vão ficando no computador. Ó, instalações anteriores do Windows também, como eu disse. Então, pessoal, como eu estou dizendo, e vão gerando esse tanto de arquivos desnecessários. Ó, terminou a limpeza do sistema. Então, todos esses arquivos vão acumulando no computador e vai ocupando espaço em disco. Se a gente não fizer uma limpeza periódica, vai acumulando tanta sujeira da internet, tantos arquivos desnecessários, que chega um tempo que o computador trava. Então, é muito importante estar fazendo essas limpezas periódicas. Perfeito, pessoal? Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que todos tenham gostado. Se gostaram, dão joinha. Se inscreva no canal. Compartilhe os nossos vídeos. E até o próximo. Fiquem com Deus!